A previsão inicial é que os recursos oriundos do Fundef possam chegar ao montante de 60 milhões de reais. A Prefeitura aguarda a decisão do Tribunal de Contas da União para saber qual será o destino final do dinheiro. Sobre o assunto, conversamos com o Procurador-Geral do Município, Dr. Maicon Luz. O Fundef era o antigo Fundeb, então ele vigorava aqui no Brasil do ano de 98 a 2006. No ano de 2006 houve uma emenda na Constituição que alterou o Fundef pelo Fundeb, que é o que vigora atualmente. Então hoje existe o Fundeb, que é o que envia recursos para os municípios, para o Estado, para custear a educação. O que foi que se percebeu nesse período de 2006? Que na época do Fundef existia um déficit, ou seja, a União estava passando um valor a menor para os municípios e para os Estados. Os municípios ingressaram com ações judiciais e os Estados também contra a União, todos ganharam. O município de Picos também tem duas ações judiciais tramitando para reaver esse dinheiro que foi pago a menor. Já ganhamos a ação em todas as instâncias, são dois processos. Um deles já está aqui em Picos na fase de execução e até o próximo ano, ou no máximo em 2020, o município de Picos estará recebendo esses recursos do Fundef. Qual o montante estimado? Os valores ainda serão atualizados, mas podem chegar em uma gama de 60 milhões de reais para os cofres do município de Picos. Qual é a grande problemática hoje do Fundef? Existe um questionamento por parte dos professores da época, que eles alegam que desse valor 60% deve ser repassado para eles e 40% deve ficar para a gestão. Atualmente, existe um entendimento no Tribunal de Contas da União que esses valores devem ser do município, porque os professores, na época, eles não tiveram percas salariais, eles ganharam seu salário normalmente. Quem teve a perca foi o município. Então, o Tribunal de Contas tem um julgamento nesse sentido. O que foi que aconteceu? Os professores, através dos sindicatos, questionaram essa decisão. O TCU suspendeu o pagamento do Fundef em todo o Brasil, enquanto se analisa e vai decidir como é que vai ser pago esse recurso. Se vai ser só para o município utilizar em educação ou se uma parte deve ser paga aos professores. Então, o que eu quero dizer para vocês, professores, principalmente, é que, no momento, o município de Picos está aguardando essa decisão final do Tribunal de Contas. Dependendo da decisão, nós iremos sentar com a categoria, através do sindicato, e iremos tentar resolver a questão da melhor maneira possível. Se a decisão for para o município de Picos repassar os 60% para os professores, nós iremos repassar. Se a decisão for para o município de Picos investir em educação, aí nós iremos analisar como será feito esse investimento e essa distribuição do recurso.